Seguinte, acabei de gravar um vídeo, quase morri lá no Nether, mano. Sério? Ih, vou logo assistir. Vou postar amanhã. É, que eu fiz o portal, né, pra pegar o troféu, aquele portal que tá ali em cima. E aí eu saí nesse portal aqui. E aí inventei de ir atrás do porco e, bom, quase morri. Mas, enfim, é... Eu tô perdido, eu não sei o que fazer. Eu nem senti no que você falou, eu tava olhando aqui o chat. Que idiota, mano. Vamos dormir, vamos dormir. O pessoal tava dando o rei aqui pra você. E aí, galera, daqui a pouco eu vejo aí o chat aí. Ó, a Giza tá falando com você, o Hever tá falando com você, o Dark tá falando com você. Aí sim, salve pra geral aí que tá chegando junto. Ignorante. Como assim, cara? Ô, eu preciso de comida, mano. Não, é que você me ignorou. Oi? Comida? Tá ali no baú do cantinho ali. Eu tô lançando duas carnes aqui. Ah, eu achei seis aqui. Agora é minha. Vou pegar. Bom, tá na hora de criar a vaca aqui, hein. Vamos resolver isso. Não, tá na hora de matar as vacas, porque já tem muita vaca. Ah, tem vaca. Pega aí, antes você matar... Pega o trigo aí. Pega o trigo aí. Antes de você matar, sempre dá trigo pra elas. Por quê? Porque elas já se multiplicam. Mas não vou fazer... Não vou matar todas. Então, mas antes de você matar elas, faz elas ter filhote primeiro. Porque cresce mais filhote. É, acaba matando os filhotes. É só você mirar pra cima, não mirar pra baixo. Peraí, se todo mundo comeu. Olha, eu assassino, assassino, gente. Assassino, ora. Fascino, assassino. Mano, aqui o negócio tá muito alto, velho. Né, mano? Tá crescendo muito. Olha isso aqui. Mó da hora, velho. Olha, dá pra ver o mundo todo. Tem um gato aqui tentando falar comigo. Falando... Eu sou americano, mas eu falo português. Eu também sou americano. É, talvez eu sou americano. Todo mundo é americano aqui. Todo mundo é da América do Norte. Pois é. Todo mundo é americano aqui. Deixa eu alimentar meus lobos. Eu sou americano, mas eu falo português. Pois é. E falo, eu não sei também. Eu não sei. Eu não sei falar inglês. Deixa eu alimentar meus lobos. Eu não gosto de ninguém passar fora. Você tem carne? Eu gosto de carne. Pronto. Todo mundo é com barriga cheia. Que gato jato, mano. Tá aí. Vocês tão ouvindo um gato aí? Tô ouvindo de fundo. Tá um tijolo ali. Cadê o miau? Eu preciso de bastante ferro pra fazer... Eu não sei se eu te mostrei ontem. Eu não sei se eu te mostrei ontem. Eu vou fazer aqui, ó. Os trem aqui. O trem pra fazer... Pegar o troféu. Vou levar ele lá pro... Pro... Pros homenzinhos lá. Mas é uma diversão só. Você sabe, né? É reto. Tem que ser reto? Reto. Uma diversão. Sem desvio. Isso aqui já é desvio, já. Ah, mas não fala nada de desvio. É... Você tem que colocar o... Tem que se deslocar de um ponto a outro a 500 metros. Tem que ser reto. Não. É 501... 500 metros? Não, acho que... 500 metros. Acho que não fala, não. Não fala se é reto. Eu vou tentar. Se não der, depois eu faço reto. Beleza. Por que você não fez o acaso ali em cima? Ah, eu poderia vir com a minha picareta pra cá, né? Ah, porque sozinho não dá, né? E aí, Juan? Meu parceiro Juan. Eu tô jogando um pouco aqui. No caso, tem que ver lá o negócio dos trabalhadores, né? Pra pegar o feitiço certo. Ah, eu vi o pessoal que você tá falando aí que é menino. A Giza se chama Maria. Fala, o Rafa. Fala, o Bini. Ah, eu não consigo ver qual é o feitiço que tá aqui. Qual é o feitiço? O feitiço que ele tá... Ele tá vendendo? Deixa eu ver. Tem que pôr em cima do livro? Ou, daqui a pouco vai começar o Mortal Kombat aqui dos gatos, mano. O gato vai deitar na porrada aí. Deixa eu ver. Não, ele não tá vendendo nenhum feitiço. Não é o de baixo? Ah, tem que ser o primeiro, logo o primeiro. É sempre o primeiro. Ah, entendi. Ele vem de livro também. Aí você fica tirando e colocando. Até ele pegar um feitiço bom. Ó, ele deu o livro de novo. Esse safado. Ó, você tira. Você espera ele perder a profissão. Aí, perdeu. Sai fora. Vai pra lá. Aí você coloca de novo. Ah, é sempre o primeiro. Eu achava que o segundo ali valia. O segundo vale quando ele passa de level. Quando ele chega no level 2. O melhor você pegar é o Fortuna e o Repair de Ação. Se você pegar algum desses, você já compra alguma coisa com ele. Mesmo que for, tipo, o primeiro item. Que acho que é papel por esmeralda. Aí você troca e troca com ele. Aí você tem que ir fazendo isso aqui. Até ele trocar. Ele não troca sozinho, infelizmente. Nos outros jogos ele troca sozinho. Aqui no Playstation não troca. Entendi. Mas é bom você ter o machado se você ficar fazendo isso. Que vai vir mais rápido. Sai fora, mano. Tô com o machado aqui. Tava pensando em pegar mais desses homenzinhos lá embaixo. Ah, é só você... Arrebentação. Vai ser da besta. E aí, pessoal. Deixa eu ver quem tá aqui. Vini. Você disse que eu poderia jogar com você hoje. Não falei não, João. Eu lembro... Todo mundo que eu prometi as coisas. Não falei que... Não, o meu ficou de vim aqui. Deixa eu pegar uma machada ali. Mas acho que o Sr. Kratz também usa o mesmo esquema que ele. Sabia? Sr. Kratz, você tá aí? E aí, o que você acha que dá pra gente fazer aqui hoje? E aí, Victor? Sove, Victor. O Ricardo falou que sua voz lembra outro YouTube. A minha voz é a voz do QG. Porque... O meu objetivo aqui é fazer a platina, né? Então eu tô meio perdido. Eu não sei o que fazer. Você pode pegar... É... Fazer as lãs. As lãs já tá no baú ali. Já tá encaminhando já. Tem que pegar flores, né? É. Quer que você ia pra caçar flor? Tem um lugar ali que tem muitas flores. Então deve ser o campo de flor. Ah. É porque só tem um cavalo. Ah, aqui, ó. Não dá pra ser. Aqui deve ter. Aqui deve ter por causa que aqui tem abelha. Não. É lá pra frente. Mas aqui tem abelha. Mas lá pra frente tem bastante. Aqui, ó. Tem azul aqui, ó. Tem branca ali no canto. Aqui é a região de abelha. A região de abelha tem muita flor. Ó, vou pegar essas florzinhas aqui. Ó, vou pegar uma espada pra ir pegando comida no caminho. Ainda mais é que eu vou correr. Ô, não sei se você viu. Cadê você? Lá nos village lá, ó. Lá em cima tem mais casas. Eu subi lá e não tinha nada. Subi de besta. Nossa, é maior que não morre. Ah, mano. Que gato chato, velho. Começa isso aí, ó. Os combos. Abrei uma barraca. É, tá porra. É, tá porra. Seria bom ter feito minha casa aqui, né? Mais plano. Eu falei pra você, mas você fez ali no canto escondido. Começou, começou. Tá pegando a barra. O Street Fighter dos gatos começou. Ô, o que tem aqui? Cadê Ruth? Onde, onde? Achei os carinha da raid. Mata ele, mata ele. Ih, vou doer. Vou voltar pra casa. Esqueci acabar esse bicho. Tá muito difícil. Ah, eles vão matar o meu cavalo. Sai do cavalo. Sai já. Calma aí, pessoal. Deixa eu voltar pra casa que eu respondo vocês. Peguei, peguei. O que é o Sr. Krajus? Esse mesmo. Preciso ter uma bolada aí. Preciso ter uma picareta bolada pro KG. Ele ia conseguir quebrar essa montanha aqui. Puxi. Ah, tá. É seu nome. E fazer a casa dele ali em cima. Cadê você? Tô dormindo aqui já. Tô chegando. Ai, caramba. Ih, a raid. Ai, cara. Dorme, dorme. Corre, corre. Vem cá. Dorme, dorme. Deita rápido, deita rápido. Pra ter feitiço alto, gente. Nem guardei meu cavalo. Bem rápido. É aleatório. É totalmente aleatório os feitiços. Os feitiços são totalmente aleatórios. Ih, cadê minha espada, velho? Faz outro. Acho que eu juntei com a minha aqui. O que? Ah, eles estão indo nos villages. É, eles vão direto nos villages. Calma aí, calma aí. Ah, espada. Nossa, eu tô só assustando. Ih, você vai amar tudo. Falta um só. Falta só. Vai ganhar bastante esmeralda aqui no... Ah. Ih, eles vão cair dentro dessas cavernas aqui embaixo. Será? É, tô ouvindo ele. Aqui, achei, achei. Achou? Boa. Achei, matei. Ainda ganhei três esmeraldas. Vou começar de novo. Calma aí, pessoal. Ride aqui. Ai, meu Deus. Precisa de comida. E aí, gada FF. Gada. A Fernanda falou. Ah. Você pegou comida? Tem comida aqui. Tem. Ali, eles estão lá em cima ali na colina. Será que os lobos ajudam a atacar? Ajuda. Mas é capaz deles morrer. Não, não tem problema não. Vou pegar só os que estão aqui fora. Cadê eles? Tá aqui, tá aqui, ó. Onde tá essa plantação de cana? Não vai matar meu lobo não, cara. Cadê? Onde tem mais? Ele droppou. Ali, ó. Tem um ali, tem um ali. Cuidado que esse é o mais forte. Esse de machadinho é forte. Cuidado, você tá longe dele. Ai, eu vou morrer. Ai, 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 ai. Nossa, por que ninguém me avisou que eu ia morrer? Você morreu? O RH falou que tá... Falou, mano, tô muito feliz. Por que, RH? Não mata meu lobo não, cara. Fica lá, vou ver. Chama a polícia. Boa, lobo. Boa, lobo. O lobo tá sentando porrete, mano. Eita. Briga na barca. Faltar um. Aqui, aqui. Tá aqui, tá aqui. Tá pra cá. Olha onde? Tem o... Aqui, aqui em cima. Ah, ele me acertou. Ele é muito forte, mano. Esse de machadinho. E tá lá em cima ali da folhinha. Nem vou subir muito, senão. Não, eu vou bater no meu lobo. Eu morri! E o lobo matou ele. Eu morri, cara. Não. Vem pegar essas coisas. Tô indo, tô indo. E aí, eu sou os perigosos em tudo, cara. Cadê? Cadê? Vai começar a raiar de novo. Meu Deus! Olha, essas coisas estão aqui espalhadas ainda. Um monte de ferro. Abóbora. Não, esse aí tava com você. Ai. Não, não, não. Atirei em mim, não. Atirei em mim, não. Ih, caramba. Peguei aqui. Metei, metei. Pô, você desativou o fogo, amigo? Desativou. Ai, ai, ai. Tô tomando dano. O bicho é um grandão. Ai, pega ele, pega ele. Não deixa ele matar o lobo, não. Ah, ele matou. Ele matou o lobo. Ele é forte pra cair nesse lobo. Esse devassador. Matei. Aí, ó. Pegou uma cela dele. Eu acho que eu peguei. Ele matou um lobo. Ainda tem mais um ainda. Merda. Tem mais lá dentro. Eu não puxei todos, não. Cadê? Tem alguém reclamando aqui. Aqui, ó. Matei. Tem mais, tem mais. Ai. Olha a vida, olha a vida. Cadê as carnes? Eu tenho a minha mesa cheia. Pega aqui, ó. Pega aqui, carne aqui, ó. Ih, os lobos estão quase morrendo. Ei, ei. Come, come. Meu osso. Aqui, aqui. Mata as bruxas. Mata as bruxas. Cuidado com as bruxas. Não dá tempo para as bruxas atacar, não. Tô indo atrás dela. Tô indo atrás dela. Ah, droga. Ela atacou coisinha. Ah, atacou em mim de novo, hein. Deixa eu pegar. Morre não, lobo. Morre não, lobo. Boa, boa. Eu acho que eu vou morrer. Ah. Ai, alimento lobo, alimento lobo. Não, deixa. Lobo é o de menos. Não, não. Cadê o balde? Cadê o balde? Meu Deus, cadê o balde? Ah, vou morrer. Começou. Ih, mano. Agora tem um em cima. Ai, eu morri pro invocador. Ah, o balde aqui, ó. Ai, caraca. Não, 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 não. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Eu tô sem espada. Não vale, não vale. Eu tô sem espada, não vale. Minha nossa. Ai, eu vou morrer. Ai, eu vou morrer. Morri. Não, 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 não. Vou morrer de novo. Cuidado que eles quebram, eles quebram a cerca, tá? Eu acho que eu tô com pena, cara. Deixa o machado, deixa o machado. Ai, ai. Ai. Ai, morri. Vou morrer, vou morrer. Morri, morri, morri. Morri, morri. Morri. O invocador. O bichão grandão tá aqui, mano. Ah, morri de novo, cara. Ai, eu preciso da minha espada. Ah, que raiva. Vamos pegar a espada. Ai, meu Deus. Que difícil fazer raid assim, mano. É, mano. É muito difícil fazer raid assim. Corre, 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 corre. Eu tô indo. Volta pra cá, volta pra cá. Calma, eu preciso. Volta em direção da casa. Ai, ele tá atrás de mim. Ai, peguei. Não golpe que ele me dá, ele me mata. É que eu tava indo atrás. Ai, se você voltasse, eu pegava. Cadê o invocador? Eu não sei deitar, não, mano. Ele correu, mano. Calma aí, pessoal. Dá live. O negócio aqui tá louco. Ah, aqui na porta, aqui. Ai, eu morri. Tem que matar o de cima primeiro. Ai, matamos. Foi, foi. Ai, alguém me matou. O invocador me matou. O invocador é o mais fraquinho. Pega tudo, pega tudo. Cadê a minha espada? Tem um monte de coisa aqui, um monte de carne ali, ó. Cadê o invocador? Não sei. Bota só ele. Manda em coisas espalhadas pra tudo que tem lugar. Meu Deus, mano. Pega senão desespauna. Senão some em tudo. Tem livro aqui. Livro? É, tu veio com lealdade. Ah, tá pra cá, tá pra cá, tá pra cá. Aqui, ué, é pra estar aqui. Acho que ele tá embaixo da montanha aqui. Algum lugar. Ele tava aqui em cima e somou. Aqui, ó. Achou? Achei. Matei. Boa. Vamos ver se vai bugar. Aê. Nossa, tem esmeralda ali, mano. Boa. Boa noite. Boa noite.